Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Slipper aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de ARK no canal. Essa intro está sendo separada do vídeo porque a princípio eu não gravei narração nesse vídeo de hoje, que é eu solando, eu e os meus hacks de primeira geração solando a Broodmother no fácil. Eu quero ir ainda no modo difícil, aliás no modo médio, e primeiro eu testei ela no fácil. Então, fiquem aí com o vídeo, lembrando que não tem a narração, mas mesmo assim eu fiz essa intro separada para explicar isso aí para vocês. Se é inscrito no canal, não esqueça de deixar seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva para fortalecer a nossa comunidade. Um abraço do Slipper, até a próxima e fui! Música 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 Música